O Alien é o killer mais divertido desde o Wesker com toda certeza. Ele tem uma ótima mobilidade, podendo pelos terminais acessar túneis debaixo do mapa e chegar em qualquer outro terminal de uma forma muito suave e relativamente rápida. Ele também tem um modo furtivo que ativa automaticamente, deixando ele altamente acessível e fácil de usar. Aliás, ele pode não ficar totalmente sem raio de terror, mas ele fica tão pequenininho que os sobreviventes ainda vão tomar jumpscare. Além do fato de que ele também tem uma capacidade muito boa de perseguição. Após entrar no seu modo runner, que é o furtivo, ele fica de 4 e levanta o rabo. Calma, chablauzinho, não é o que você tá pensando. Ele tem uma cauda enorme que usa como se fosse um chicote com uma faca na ponta. E esse rabão, ele tem um alcance bem decente, viu? Talvez seja o mesmo de um Nemesis antes do Tier 3. E olha que ele nem tem penalidade de velocidade tão grande assim quanto o Nemesis, já que ele não precisa preparar o chicote. O único problema dessa habilidade é que parece que a hitbox e a animação do chicote não combinam. Fazendo algumas vezes ele acertar quando parece que não deveria e não acertar quando parece que deveria. Eu achei a hitbox da cauda muito pequena e outras pessoas acharam muito grande e eu não sei o que pensar. Fora isso, utilizar essa cauda pra acertar sobreviventes sobre objetos e lugares que outros killers não conseguem é uma das coisas mais satisfatórias que eu já vi. E eu sei que ao assistir pode parecer confuso, mas a movimentação pelos túneis rapidamente fica intuitivo e é muito gostoso você escolher os seus caminhos para chegar aonde você quer. Como se você fosse uma topeira maquiavélica. O Xenomorph tem uma ótima mobilidade e potencial de chase imenso e tem uma decente pressão de mapa através das sentinelas. Eu sei que soa um pouquinho esquisito, xablauzinho, mas calma que eu explico. No mesmo lugar onde o alien entra nos túneis, os sobreviventes podem pegar uma torreta de lança-chamas que tem o potencial de atrasar o killer e retirá-lo do seu modo de corredor. E como elas são muito úteis, às vezes você vai ver sobreviventes saindo dos geradores para pegar as torretas. Já que elas não só avisam que o killer tá vindo, o que é útil pra caramba, pois o killer é stealth, como elas também queimam o rabinho dele e te compram muito tempo. Essas sentinelas, elas são muito úteis e até bem fortes. Nos terminais, você vai ver um número que corresponde ao tanto de torretas que você ainda pode colocar no mapa. O máximo são quatro ao mesmo tempo, e um jogador consegue colocar as quatro caso ele queira. Existem locais onde você não vai conseguir colocá-las e elas são bem pesadas, o que vai afetar o seu movimento. E se você for atingido segurando elas, elas explodem. Aí você vai ter que pegar outra, xablauzinho. O único problema que eu acho que nós podemos ter no futuro é que ela tem pouco ou nenhum cooldown. O que me permite colocá-la sempre que um killer vem em patrulhar gem, para fazer me perseguir e se tornar um inferno. Estratégia essa que totalmente inviabiliza a gameplay do hit and run pro Xenoboy. O cabeça de Pemba, ele também tem algumas das perks mais interessantes que eu já vi. Xablauzinho, você lembra da discussão de remover o Bloodlust? Pois é, ela meio que veio no formato de um perk, pois Brutalidade Veloz remove a capacidade de você ter Bloodlust completamente. Mas ela te permite ganhar 5% de bônus de velocidade por 10 segundos após acertar um sobrevivente. O que provavelmente vai fazer você alcançar um sobrevivente mais rapidamente após o primeiro hit. O que é um efeito similar ao que o Save the Best já faz. Só que ao invés de diminuir o cooldown pós-hit, ele aumenta a velocidade do killer pós o hit. E eu tô só imaginando como seria esse combo para killers de M1. Muito interessante, Machu Kute. Nós temos também a perk Extinto Alienígena, que ativa após enganchar um sobrevivente. Basicamente, ela te mostra a aura do survival que tá mais longe de você e deixa ele alheio por 20 segundos. Que é não escutar o raio de terror. Ele não vai escutar você chegar, basicamente. Sei lá, Xablauzinho, pode ser uma forma legal de se manter enganchando survivals. Caso você queira aposentar o barbecue, essa perk pode ser uma boa opção. Mas tem um porém. Essa perk só é boa em killers com mobilidade como alien. Então eu duvido que ela substitua o barbecue. Agora vem a perk que já tá sendo um pouquinho subestimada. Ultimate Weapon ela ativa ao abrir um armário. E nos próximos 30 segundos, os sobreviventes dentro do seu raio de terror vão gritar. Isso vai revelar a posição deles mesmo dentro de armários e com distortion. Basicamente, você pode sair por aí andando pelo mapa e revelando a posição de todo mundo. 30 segundos é muito tempo. E eu tava pensando, boy. Um bom uso que essa perk tem é revelar a posição dos sobreviventes altruístas. Derrubou alguém e acha que tem um cabo por perto, abre um armário que ele vai gritar. Mas a gente não só recebeu um Xenoboy, como também a Ellen Ripley, que não é a Ellen Ripley. Ela tá mais pra Nancy do Stranger Things. Pelo visto, a Behavior não conseguiu que a atriz desse os seus direitos de imagem pra ela. Tinha até um rumor que apontava que ela não gosta de jogos violentos ou alguma coisa assim. Mas é um rumor fake, chablauzinho. Ela nunca disse isso. Aliás, ela já faz parte do Fortnite e Alien Isolation. E o filme original dela é bem violento. Então eu acho que não faria muito sentido ela dizer isso. Eu só acho que o Machiocotê deveria ter oferecido mais células áuricas pra ela. Bem, ao menos a Behavior conseguiu trazer o gato. Porque a coisa mais fofa do papito é esse chablauzinho laranja. Olha o gatinho, pô. Olha ele. Olha ele lá. Dito isso, a Ellen Ripley tem algumas das perks mais interessantes que eu já vi também. Não são tão úteis, mas são interessantes. Luke Star, ela ativa após você entrar no armário. Fazendo você não deixar poças de sangue e nem dar gemidos por 10 segundos. Isso aí parece ótimo pra perder o killer. Além do efeito bônus de quando você sair do armário, você vai ver a aura dos outros sobreviventes e do gerador mais próximo por 10 segundos também. Parece uma vantagem de Dwight Stealth e comedor de gem. A perk pisada leve só ativa quando você tiver curado e te deixa com as pisadas silenciosas por 20 segundos após você fazer uma ação apressada. Seja pular uma janela ou sair de um armário. O que eu acho que pode ser útil, mas provavelmente você vai precisar de uma situação muito específica e talvez uma build inteira pra isso funcionar. E eu nem acho que esse é um efeito tão grande assim pra você querer fazer uma build ao redor dela. Mas essa é a minha opinião, Xablauzinho. Agora a que eu acho mais interessante, mesmo ela sendo totalmente meme. A armadilha química. Essa perk é ativa após você fazer 50% de um gerador. Parecido com mina explosiva. Basicamente você vai apertar o botão de habilidade secundária numa pallet derrubada e colocar uma trap nela. Leve em conta, Xablauzinho, que o killer consegue ver essa trap. O que é bem diferente da mina explosiva, que o killer não faz a menor ideia que você colocou a mina. E basicamente o efeito da perk é deixar o killer 50% mais lento por 4 segundos após quebrar a pallet. Isso aí, muito provavelmente vai forçar o killer de M1 a ficar num loop muito forte contigo caso você coloque essa perk numa pallet. Ou ele deixa você pegar uma boa distância ao quebrar a pallet, ou ele vai ficar um tempão num loop forte contigo. Ela é meme, mas ela tem um uso interessante caso você esteja nessa situação específica. Outra coisa que eu quero elogiar é o trabalho que deve ter sido fazer esse mapa, que é muito bem ambientado, detalhado e é belíssimo. Eu fico feliz que eles escutaram o feedback dos jogadores sobre mapas fechados e estão investindo em mapas mais híbridos. Pessoalmente eu gostava dos mapas fechados e ainda gosto Volta Hawkins Boys. Enfim, eu tenho uma observação interessante sobre esse mapa. Eu acho que ele é uma versão insanamente melhorada do Toba Landing, que é o mapa da singularidade. Nesse mapa tem até um easter egg super legal, Xablauzinho, onde você vai pegar um cartão no corpo de um astronauta, você precisa se agachar pra pegar o cartão, tá? E aí você vai dentro da nave, você vai achar esse computador aqui, vai colocar o cartão, você vai colocar esse código e depois que passar um tempo, vai abrir uma porta na sua direita que vai ter um baú com item roxo. Eu não sei se é sempre uma toolbox, mas eu só vi esse mesmo item toda vez. A minha primeira impressão do mapa foi boa. Ele tem loops relativamente balanceados e ambientação imersiva. Esse mapa tem tantos detalhes, Xablauzinho, que tem até uma parte onde você pode passar de killer e ficar lento, como se você tivesse tomado a trap de pallet e você pode reiniciar essa armadilha pra usar novamente. Eu gostei, pois é uma nova interação com o killer. Além de, obviamente, o que a gente já falou, ele é muito detalhado. Aliás, o trabalho que deve ter sido implementar um sistema totalmente novo de locomoção do Alien em todos os mapas é coisa de louco. Eu nunca vi a Abheaval fazer isso, Xablauzinho. E outra coisa que eu pensei que a Abheaval nunca fosse fazer é dar opções extras de configuração de vídeo. Não, isso não é piada. Agora você vai poder escolher o seu limite de FPS in-game, não precisando ir pra configuração do jogo. Outra mudança muito importante foi essa animação toda saruel de agachado quando você estiver andando agachado de lado. É igualzinho um caranguejo. E voltando a falar do cabeça de Fallon, ele tem uma gameplay parecida com a de um killer de projétil curto, como Pyramid ou Nemesis. O seu M2 deve ser utilizado em situações onde o sobrevivente ou tá preso em uma animação, ou em corredores curtos, ou em lugares um pouquinho mais distantes onde o M1 não seria o suficiente. Ele é bem intuitivo, fácil de aprender, e eu não arriscaria a dizer que ele tá forte ou fraco ainda, pois pouco tempo passou. Mas a versatilidade dele me faz pensar que ele é um Demogorgon um pouquinho bufado. Eu posso tá errado, porém ao menos ele é tão divertido quanto, ou mais, que o Demoboy. E esse é o tipo de coisa que, melhor do que explicar, é presenciar. Eu posso ficar no meu canto aqui e eu te acerto de longe. Isso aqui dá pra acertar sobre pallets e tal. Será que eu consigo acertar o cara da frente sem acertar o de trás? Qual é a distância dessa rabada? Dá pra acertar o cara sobre o loop, cara. O loop pra quê? Loop pra quê, pô? Rabão, rabão, rabão. Porra, meu amigo! Que rabo é esse, cara? Vou ficar desmonetizado. Teve um cara que errou a cura aqui. O meu rabo eu te acertei aqui. Certo não. Você ativou o modo da rabada. Ativou o modo da rabada. Puta que par... Acertei o outro... Tu faz o quê contra a rabada? O poder da rabada? Vá se fuder... No loop é muito bom, cara. Meter isso aqui... Mano, usar isso aqui é muito bom, cara. Muito bom, maluco. Ih, queimou minha rosto. Ah, isso aqui é bom pra controlar o poder dele. Se os caras botar a turret, dá pra cancelar o nosso poder. É interessante. A gente tem que ficar de olho nas turquias. Pra dar uma rabada no M2. Será que por cima desse loop eu consigo acertar ele? Só tentar. O cara não quis nem ficar no loop. É, o mais certo é o W mesmo. Mas ele ficou aqui, pô. Eu até pensei que ele tinha ido embora. Contra esse killer, a melhor coisa pra se fazer é o W. Não adianta, o cara vai derrubar a pallet e vai dar uma mamadinha. O rabão pega ele. Esse mapa aqui... Tem muita gente que reclama de mapa que é desse estilo aqui, né? A hitbox desse aqui vai ser... Discutida um pouquinho. Mas é muito bom, cara. É muito fácil de acertar o rabinho dele. Tem certos lugares que ele dá um probleminha, mas no geral esse rabo é muito suave de usar. Muito gostosinho. Isso é errado. Isso é errado, eu sei. E o poder de stealth dele ativa automaticamente. Não tem nem o que pensar sobre. É um killer muito... Já ativou. Muito tranquilo de usar. Eu vi tirando o cara aqui, então eu vou tentar subir aqui. Ó, killer instant. Ativou que o rabo tava aqui. Mesmo que ele estivesse dentro do armário, a gente ia saber onde ele tá. Provavelmente os sobreviventes vão meter o W nele. Devido ao poder dele. E essas turrets... Essas turrets até que são uma forma interessante de... De dar uma nerfada no poder dele. Eu só espero que eles não nerfem um alien antes de lançar, porque ele tá gostoso pra caramba de usar, mano. Delícia. Dificilmente eu pego um killer de primeira e já digo assim... Caralho, que delícia de usar essa peba. Uma delícia, mano. Sem putaria. Eu não sei como é jogar contra ele ainda, né? Porque a gente vai testar daqui a pouco. Mas jogar com ele é muito delicioso, cara. E o fato deles terem feito o design desse jeito, desse killer... Auxilia a gente poder estar spamando bastante. Ó, acabei de usar. Posso usar de novo já. Por quê? Porque a gente meio que tem que ficar nesse labirinto aqui... E calcular mais ou menos pra onde é que a gente vai. Tá ligado? Aí não tem cooldown. Não tem cooldown. É uma forma legal deles... Deles manterem um killer com uma habilidade boa. Sem ter que nerfar ele mesmo. Consegui acertar o cara ainda. Antes de sair do modo stealth. Esse poder dele da rabada é muito satisfatório de usar. Porque te dá um lanche maior do que Culp de Grace. Tem DH. Tem DH. Vamos testar esse negócio aqui. Vamos testar esse negócio aqui. Diz que eu fico lerdo por 4 segundos. Cara, eu tô lerdão. Se eu for botar no YouTube, eu vou querer que eu botar uma música de maconheira. Se bem que o editor não pode botar a Bob Marvel. Caralho. O cara pode dar fake. Pode dar fake. Quanto ele quiser. Que a gente busca com... Mano, insano. Insano. Culp de Grace e Basic Kit. Aliás, Culp de Gra. Tinha o cara reclamando da minha pronúncia de Culp. Culp de Grace. Eu tô falando em inglês. É, Profits? É Culp de Gra. Eita, pô. Tu quer me queimar, arrombado? Caralho, qual é, bicho? Agora eu vou te dar rabada. Agora eu vou te dar rabada. Vai. Que? Vou dar uma rabada aqui. Não tem como. Não tem como. Muito forte. Aí, queima. Queima o quê, rapaz? Não recebeu. Isso aqui tá muito divertido, tá? E ele é mais fácil de usar que o Esker. Bem mais fácil de usar que o Esker. Eu tô mal utilizando o meu cérebro pra fazer qualquer coisa aqui. Agora, se é mais divertido que o Esker... Ah, eu não sei. O Esker é o Krause. Me perdoe. Ainda estourei o bagulho. É, tem um cooldown depois de usar, pô. Quer dizer, cooldown não. Tem uma fadiga, assim. PT ou W. Ele tá certo. Você vai ter que meter o W contra esse aqui mesmo. Que isso? O cara na minha frente não dá pra acertar, não, pô. Vamos dar uma checada no mapa aqui também. Que área é essa? Mas aqui eu tô mal, meu Deus, pra caralho. Esse cara aqui eu consigo pegar. O outro cara é mago pra caralho e eu não consigo. Tá aqui ainda. Tá aqui ainda. Amaro. Não tá. Vou pegar a bota pra ele. Olha o meu porco entregando onde o cara tá. Cara, tem uma utilidade, pô. A utilidade dessa break dele aqui, pra safado altruísta. Pega safado altruísta moscando, ó. Tá aí, ó. Tem uma utilidade boa, na moral, na moral. Quando eu acerto ele, sai o... aparece a aura do outro maluco. Ok? É interessante. Se você não gosta de altruísmo... Aí, é a sua... Cadê? Pode ser um gato que eu botei o maluco. Ei, 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 ei. Queimando a minha rosqueta. O negócio já tá... Perdoe a minha... Meu francês. Olha o céu do mapa. O céu tá muito... Aí eu olhei pra cima. O cara pediu pra eu olhar pra cima. Cara, eu não achei o mapa meme não, tá? Achei o mapa legal, pô. Aposto que você que tá dizendo que o mapa é meme, daqui a pouco, quando lançar daqui a alguns meses, você vai dizer que ele é um dos melhores mapas do jogo. Aposto. Porque ele tem os dois lados, né? Não só ele é aberto, ele tem o lado bom do mapa aberto e fechado. Agora, se ele fosse todo fechado, eu acho que o pessoal ia ficar puto. Então, a behavior até que fez uma escolha boa. Chegou agora, tá entendendo nada. Pois é. Mas é mais simples do que parece, ó. Eu entro nessas bichinhas e tem vários caminhos que eu posso ir, ó. Dá pra eu ir pra lá, pra lá, pra lá, ou pra lá. E basicamente, se eu quiser ir pra lá, eu vou por aquele caminho. É bem simples, intuitivo. Se eu quero subir aqui, ó. Eu olho pra cima, buraco, e aperto espaço. Mas eu não quero ir aqui. Quero ir pra aquele. Seguindo. Olho pra cima. Xablau. É muito mais simples do que parece. Quando você conseguir testar, e dá pra eu ir de novo, tá? Achei ninguém. Vou de novo debaixo do mapa. Isso aqui é incrível, tá? Isso aqui, a behavior foi genial. Se eu sair perto do cara, tem o Killer Instance. Que vai me avisar. Que bagulho me queimando aqui é chato, tá? Quando os caras colocarem uns quatro desses pelo mapa, tu vai ver. Tu vai ver que dá pra dar uma counterada nele. Tem certos lugares que você não pode ir. Eu tenho que ficar destruindo eles. Mas assim, você destrói rápido. Os caras vão botar em tudo que é canto. Ele vai te dar slowdown. Isso é um quilo aqui de chaser. Parece que tem o mapa chaser. E é exatamente o que a gente gosta. Quero usar a rabada. A rabada vai liberar agora. Ele não tem o que fazer pra rabada. A rabada é muito forte. Vou tentar um... Que isso? O cara botou dez traps em aqui. Tá maluco. O cara foi esperto. Primeira impressão. Pica. Esse aqui é pica, velho. É o que eu queria. Que ele é divertido. As minhas primeiras impressões da DLC é que o alien é foda. O mapa é insano. E a Ellen e o bichano são fodinhas também. Bateu e passou as minhas expectativas. Agora, eu fiquei com a impressão muito grande de que a DLC da singularidade. Ela foi um treino pra eles fazerem a DLC do alien. Principalmente olhando pra esse mapa, chabalzinho. O que apoia bastante a teoria do vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais. E nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.